Eu vou trazer uma palavra para timidificar, que é sobre a caminhada de um chamado de um missionário. Sobre a minha vida, um testemunho que quando eu aceitei Jesus, eu tive que ir pela dor, porque muitos falavam que Deus tinha uma promessa, que Deus tinha me chamado, só que por eu crescer lá no Rio de Janeiro, passar muitas necessidades, enchente do Rio de Janeiro, muitas lutas, muitos traumas, crescer rebelde, com revolta, não acreditando nem em Deus, eu xingava a Deus, palavrões feio para Deus, mas eu cresci depois de perder minha mãe, logo depois eu perco meu irmão em 2001, ele se suicida, ele se mata, eu que encontro ele no banheiro jogado, duro por ter tomado chumbinho, fiquei com aquele trauma e muitos processos aconteceram na minha vida, muitas situações ruins, sofrimento, depressões, me isolava, me escondia, no final de ano eu passava isolado, chorando, olhando foto de família e aconteceu muitas coisas e aí no caso quando chegou 2008, tudo piorou na minha vida, debaixo do quartel, fiquei doente, quase morri, desempregado, meu dinheiro do quartel demorou quase um ano para sair e todo mundo já tinha saído já e eu passei por um grande processo que na época eu comi ração de cachorro com resto de osso, com resto de arroz, com resto de várias coisas, como se fosse uma lavagem, vamos dizer assim, e quando minha vida estava sem esperança, sozinho, muitos me abandonaram, eu falei, vou tirar minha vida e eu soluçando dentro de casa, em 2008, março, quase no finalzinho aí de março para 2008, decidi tirar minha própria vida e quando todos eu tinha me abandonado, eu estava lá, tranquei a minha casa, peguei a faca para cortar meu pulso, quando eu fui cortar meu pulso eu ouvi uma voz como você está ouvindo minha voz, não faça isso, eu vou mudar tua história de vida e te escolhi para salvar vidas, naquela hora eu me assustei com aquela voz e aquela faca caiu no chão e eu chorando, soluçando, eu abri a minha porta e saí na rua sem uma direção, mas eu falei, eu tenho que encontrar uma igreja e quando eu estava caminhando para encontrar uma igreja, eu senti uma dor muito forte na barriga e a minha vontade era voltar por causa dessa dor, mas eu falei, se eu voltar, eu vou me matar e eu chorando no meio da rua, encontrei uma igreja aberta e lá eu ouvi a palavra, lá eu se agarrei com Deus e na mesma semana, num domingo, eu me batizei, teve o convite de batismo, eu me batizei nas águas, eu lembro até hoje, quando eu me batizei nas águas, eu vou ter uma nova criatura, então o que eu quero dizer para você, quando Deus tem um plano, ninguém pode impedir o plano de Deus, agindo Ele quem impedirá, não vai ser a depressão, não vai ser os demônios atuando na sua cabeça, amém? Você vai ver, quando Deus tem um plano, eu me batizei, não tive nem estudo de batismo, eu batizei e me firmei até hoje, então Deus quando Ele chama, Ele chama e Ele garante, então o homem tenta botar muitos em princípio, mas o Senhor, Ele escolhe eu e você que não somos nada, na sociedade todo mundo abandona, todo mundo larga, mas eu quero te dizer, se eu estou aqui de pé, hoje um pastor missionário, fazendo id e salvando muitas vidas, assim Deus vai fazendo a sua vida, eu quero, eu contei só esse pedaço desse testemunho, essa é a primeira parte, eu vou contar agora cada dia mais, mais testemunhos, meu campo missionário, o viver o id do Senhor dependendo 100% do Senhor, que esse testemunho com essa palavra, possa edificar a sua vida, possa te dar fé, esperança e acreditar e lembrar, nada é impossível para o Senhor, lembrando, sou o pastor Edenil Salex, seu amigo de fé e sou um com você, estou orando com você, por você, se você gostou, se inscreva, se torna meu amigo, aqui a gente não tem seguidores, seguidores a gente ganha para Jesus, a fama é de Jesus, somos só discípulos e compartilhe com quem precisa ouvir isso, quem está na depressão, quem desistiu da vida ou foi abandonado por muitas pessoas, se quiser coloque aí nos comentários, pedido de oração, mas Deus ele é contigo, amém? Eu vou orar por você rapidamente, pai, aí está essa pessoa, que pode estar numa situação como eu passei um dia, mas como o Senhor quer agir, ninguém pode impedir, ninguém pode paralisar, então eu te peço agora Senhor, move o céu e a terra, porque ela pode se sentir sozinha, mas o Senhor vai ter um encontro com ela, como o Senhor estava tendo nesse vídeo, mas liberta, quebra as cadeias, quebra as algemas, mas levanta ela do pó e da cinza e faça um soldado, um discípulo e um ganhador de alma para o Senhor, muitos não dão nada para essa pessoa, mas Senhor, as pessoas vão ver o brilho do teu Espírito Santo, o que o Senhor vai fazer na vida de cada um, eu abençoo e consagro e profetizo prosperidade em todas as áreas, na saúde, nas emoções, na vida financeira, na dispensa, em todas as áreas, que a tua unção, tua libertação e a tua cura venha estar sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, amém e amém.